O meu irmão, se você tá bem, é só um minuto. Acho que eu vou ter de arrumar outro lugar pra viver. Não vai ter outro jeito. Onde é que você tá, Tina? Na roça, te dando pai? Me cortou a cavalo com o Tomé por quê? Encontrei ele pelo caminho e ele me deu a garupa. Tem algum mar nisso? Tem que eu ser uma descarada. Senhora, pare de me chamar desse jeito. Você pensa que eu sou boba? Não fiz nada demais. Você tá se jogando pra cima do Tomé? Como se fosse uma desavergonhada. Desavergonhada foi a mana, mãe. Que largou ele aqui pra fugir daquele safado. Chega nessa boca, menina! Senhora não, me rei ele mais da mão, mãe. Senão, vou acabar lhe fartando com respeito. Que gritoria é essa aqui? Essa desavergonhada aí. Tá se jogando pra cima do Tomé como se fosse uma parqueira. A senhora, pare de me chamar assim, mãe. Senão, eu pego as minhas trouxas e vou me embora daqui. Tá ouvindo o que ela tá falando? Vocês duas, pare com isso! Que idiota! Vamos embora dessa casa, pai. Quem sabe assim, a mãe passa a gostar de mim que nem gosta de Rosa. Ele é esse bocó. Você ouviu, Tomé? Pois você é minha mão bocó. Que fica pelos cantos, sofrendo porque não lhe quer. Não dê atenção pra ela. Eu sempre queria estar com o diabo no corpo. Ela não tem culpa, dona generosa. Eu que não devia ter vindo pra cá. Fala isso. Fala isso. Tua presença aqui. Me agarra o coração. A senhora me desculpe. Mas eu não posso ficar. Você sussegue, Tomé. Eu vou ter uma conversa com a Tina. Parece não ser feliz. Deixa a Tina em paz. Eu vou depois pra apanhar minhas coisas. Isso é isso. Eu vou ter uma conversa com a Tina. Amém. Amém. Tomé disse que vai embora. Deixa ele ir. Você... sabe que eu fazia gosto... que você se casasse com ele? Mas ele ainda gosta de tua irmã? Eu não aguento mais essa vida, pai. Não aguento mais. Você é uma boa moça, Tina. Ainda vai aparecer alguém que mereça você, Fih? Como é que eu faço para tirar o Tomé do meu coração, pai? Me diz. Eu não sei, Fih. Eu sei. Mas... Você... precisa esquecer ele. Não tem outro jeito, Tina. Eu tenho vontade de me ir embora daqui, pai. Quem sabe ele gostasse de mim como gosta dela. Se você fizer isso, filha... Se você fizer isso, filha... que o pai morre. não... eu não a pessoa. Não a pessoa. Estou louco. Estou louco.